Não é para ficar censurando, precisamos abençoar essas pessoas para que recebam a provisão infinita. E se alguém te causou prejuízos, também não fique jogando ódios, maldição sobre essas pessoas. Olhe para que essa pessoa também seja feliz, rico. Tudo é para você melhorar. Esse livro é de Tocque Mítor Cáceres? É, é. Ah, é. Segue esse tipo de linha, né? Bom, está aqui a revista, relatos. Quando eu estive agora lá em Isse, para fazer o seminário, uma senhora entregou essa revista para mim. Ah, é. Aí também, na ocasião, eu tive um amigo que nós estudamos na Academia Tobitakyu, né? Também tinha mandado uma pessoa para conversar, né? Mas eu não pude sair, né? Tive que acompanhar o grupo. A minha intenção era ir também para Kagoshima, minha província. Mas também não deu. Eu ainda tenho, né? Mas eu fico com pena, às vezes, da etnia negra, negros, né? Eles não sabem nem de onde vieram, né? Só sabem que veio da África. E os europeus? Também a mesma coisa. Por quê? Porque faltou 61 lei. Se o europeu negro tivesse sentido negros, aprenderia a respeitar as suas raízes, até passados, até saberia. E talvez eu iria até isso, né? Me sentiu negros lá, né? Então, veja qual a diferença de cultura, né? Determina o indivíduo em relação à formação do seu destino. Então, é importante ter conhecimento da história japonesa. Como é que eles vieram mantendo o seu grupo da etnia, né? Sobrevivendo. E que fizeram modelo de deuses. E qual é o mal de os japoneses ter a convicção de que eles são deuses? Se eles aumentarem a convicção, certeza de que eles são deuses, Então, ali o Japão vai tornar paraíso. E se surge um paraíso na face da terra, vai ser ótimo pra nós, do Brasil, do mundo inteiro. Qual é o mal de os japoneses ter a acreditar que eles são deuses? Não tem mal nenhum. Até bom pra humanidade. É melhor do que a ideia de que eu sou pecador. Não é? Deixa, deixa o japonês acreditar que é Deus, sué. Deixa, qual é o mal disso? Se eles têm toda essa história de dois mil e seis, tantos anos, Têm a certeza que são deuses. Por isso que os brasileiros vão ao Japão e percebem a diferença deles. Não só a física, eles vêm no jeito, no respeito, são diferentes. Na página 24, né? 21. 2. 2. 6. 7. 9. 10. 10. 10. 12. 11. 10. 11. 12. 13. Ele fala, o meu exocente está mais... Doze eles. Doze eles. E quanto ao trabalho de culto, ano passado, nós precisamos melhorar mais, viu? Essa é a mais comum. Aqui no quarto ele vai vincular essa tabuleta, mas já está vinculado. Mas é igual fazer sempre. É, concentra. Não é assim que fazer sempre. É melhor, né? Tem gente que faz uma vez e não faz mais. Quem garante que está vinculado numa vez só? É para concentrar. Concentrar o seu espírito ali, né? Tem que concentrar. Só não fala mais que amanhã... Amanhã eu... Volta na vez? Não vai se evocar? Se evoca também, né? Tem gente que inventa muito. Amanhã volta na mesma hora, eu quero, tá? Tem gente que morar, né? Tem gente que acionou, hein? Tudo bem? E dizem que não pode, hoje, amanhã, amanhã, de tarde, que vira uma bagunça com os antepassados. Não, não se apega. Não se apega muito a essas coisas. É bom marcar a hora, lógico, né? É difícil. Mas não toda hora está todo mundo lá, né, professor? Porque tem obrigação no mundo espiritual também, né? Pô, a gente tem que ler muito sobre a filosofia do culto, né? A prática de culto ao antepassado consiste em você ver o de sou. Isto é, manifestar a sua convicção do de sou. De que os antepassados todos são filhos de Deus e que eu sou também. Não se preocupem, tudo está cada vez melhor. Isso aqui é uma oração. Não é, fica, ó, vou rezar, eu estou pobre, o negócio está bravo, o braço está torto, o nariz entupiu, o coração está ruim, deve ser algum de vocês. Não, não é por aí, viu? Com o coração ruim você aprende também, né? Aprende? Eu mesmo fiz cirurgia, ainda parece que tem um plástico aqui, parece que a costela está mais torto. Se você começar, você vê muito defeito, né? Mas quando você pensa, ah, eu estava querendo melhorar com remédio, mas na verdade quem me cuida é a vida. A vida é que cuida da minha vida, né? É a vida de Deus, é que está em mim e eu sou a própria vida. Aí você perde o medo, o temor da doença. Ah, minha mulher está doente, será que vai morrer? Estragou a minha vida. Não, minha mulher está aí para ensinar para você que a doença não existe. Eu que amo, né? Para ensinar isso que ela está aí. Ah, estou desempregado. Nossa, se eu trabalhar, o cara vai me pagar 1.500. Aí eu fico o dia inteiro preso, aí não posso fazer mais cento mesmo. E se eu falar com as áudio, meu menino está quentão agora e no fim do mês? Me dá mais quentinho. Ah, como é doce pobre. É, é bravo, não tem grana. Aí eu tenho fome, quero comer no restaurante. Pá, mas nem vim tão bem, cara. Se gastar assim, como é que eu vou estar amanhã? Nem, 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 nem. Né? Mas isso, você tem que tirar lições disso. É isso que vai fazer você aprender, crescer. Passarinho, tem trabalho para viver? É, é, é o chuchu, chuchu. E aí o gato fica com medo de comer, querendo... Né? Doendinho para botar a mão mesmo. Tá aí com o gato. Quem é? O passarinho, a flor do campo. Para que esquentar a cabeça? É, meu filho, que meu filho? Seu filho um dia vai te pôr você no asilo, cara. Vai chorar, vai. Vai ficar nessa. Nossa, eu também, um mês, quanto mês atrás? Quase que eu morri, mas eu estou vivo aí. Como é que o cara... Quantos irmãos você tem? Ah, nós somos em 14. Mas vivo? Ah, vivo? Vivo mesmo sou eu. Mas por quê? Bom, eu já não estou morto, mas o cara esperto vivo sou eu. Vivo, vivo sou eu. Vivo, vivo sou eu. Então, né? Não se apegue muito a questão de apego, né? Quer dizer, não dê muita importância a certas coisas. Importância que eu diga é não se apegue. O importante é não dar muita importância. E dar importância ao que você é de verdade. E não dar importância ao que você não é. Homem não é matéria, é espírito. Homem não é matéria, né? Ou fosse a 20 x på? mesmo marido e mulher, hein! Que você ama a tua mulher e mana, você, isso… depois, aqui na página 24, canto e vocativo. Vamos ver, todos aqui que sabe o canto e vocativo? A senhora tem que vibrar né, é a própria vida da senhora que está manifestando aí. Faça canto evocativo no carro, antes de dormir, quando levanta né, a própria vibração da vida né, então aqui tem que seguir essas traças né, e ela sobe né, tem que ter continuidade, extensão né, e o que ai não está escrito aqui, não esqueça do que ai, que ai é vida, que ai é grito da vida, grito da vida, e deixa o ar sair e acompanha, e uma vez perguntei um cowboy, como é que você tira o revólver e pá acerta né, consegue mirar assim, ai o mocinho fala, ah não é mirar a revólver, ai a gente mira o dedo, ai puxa o gatilho, por exemplo, tem alguém dormindo, ai eu quero dar um tiro no cabelo dele, aponta, o dedo tá, pá, ai o cano vai ver no cara, eu quero acertar o umbigo no cara, não é apontar o cano no cima, ai você vai errar, o outro vai te acertar primeiro, você tem que puxar o revólver e pá, ai vai direto no nariz do cara. Samurai também, quando ele arranca a espada, não é espada de ferro que ele quer meter a faca, ele imagina levando a mão na orelha do cara, a mão é a espada é um só, então quando vocês fazem, i ke toshii, tem que ser a vida vibrando, Não é a sua voz Tá bom? Ou não tá? Aí, aqui na página 25 Tá em japonês Por que que tá aqui? É pra você escrever Vai escrevendo a letra Aqui entra e vai mexendo no teu cérebro Takanji e Hiranganaki Tenta escrever É um bom exercício Aí na página 26 Já fala do Shinsokan Aqui quando eu falo Entro no mundo do Jisô Mundo do Jisô É aqui mesmo O importante é você entender Quando eu digo Aqui onde estou é o mundo do Jisô Significa A partir de agora só tem Jisô Não é só agora No relógio Deixa eu ver Ah, cinco pra tanto Agora entrei Ah, cinco pra quatro Entrei no mundo do Jisô Não Não é nesse relógio Agora aqui é o mundo do Jisô Estou no mundo do Jisô Estou no mundo do Jisô Entro no mundo do Jisô Quer dizer E eu estou sempre no mundo de Deus Já contei aquela história da minha irmã Eu nunca vi você rezando Disse a minha irmã Quando faz Shinsokan Eu estou entrando aonde? No Jisô? Você enxerga o Jisô? Aí ela disse não Então Então Como você nunca viu Fazer o Jisô Eu estou no Jisô Por isso que você não enxerga Aí ela ficou Não é Eu estou vendo Eu praticar Shinsokan Entro no Jisô Significa Eliminar o ego Não existe eu praticando Eu e Jisô Somos um O que é Jisô? Eu Deus é Jisô Eu e Deus somos um E eu sou o próprio de Jisô Isso que é Shinsokan Não existe ego Não existe o eu Significa Existe o que? De Jisô Aí você está falando Preciso curar a minha doença Qual é essa? O meu pulmão Falta Mas e agora? Agora você está no de Jisô Por que você está pensando Essas coisas ainda? Aqui agora é o de Jisô Quer dizer Não tem mais matéria Ah, mas tem Deus É melhor você dar uma pedrada Nesse Deus que você está procurando Se aparecer Quem falar De Jisô e de Os Você mete fogo Porque esse deve ser o próprio diabo Não vá atrás de Deus Diga Eu sou Deus Eu vou rezar para Deus Você é bobo? Rezar para Deus Não é rezar para É para você entender Eu sou Deus Não tem se para E eu e Deus somos um Então eu sou a continuação de Deus Aí eu lembrei da história Pegou fogo na casa de alguém E o marido saiu correndo Chamou o bombeiro A velha não Quando o bombeiro chegou Tinha botado tudo para fora A geladeira A velha que era brazinha Carregou tudo E o velho estava atrás Do bombeiro para ajudar Aí o professor Joe veio aqui Despedia de mim Foi embora Depois eu vim E aí eu trabalhei Ele entrava e saia O que esse Joe estava fazendo? Fui lá ver Nada Estava carregando a madeira Pôr no carro dele também Só umas trapeleirinhas Só umas trapeleiras É, me vou, me vou Então é Tudo que você quer Já existe Aprenda essa Essa é a É a Filosofia do mestre Se você quer saúde Você tem que falar Que é saudável Mas o desgraçado É o contrário Eu só sinto Um irmão No fenômeno É duro Para com isso Mesmo que É igual um artista Os bons artistas Vivem a personalidade Né Artista não é rei Mas ele vira rei Na hora do filme Mas nós não sabemos fazer isso Precisamos virar reis também Na hora do Shinsalkan Na hora do Shinsalkan Vira o próprio Shinsalkan Eu amo o Shinsalkan E eu e o Shinsalkan Som os homens Não precisa você Tomar cuidado com as palavras Não pode errar Respiração Tem que Deixar a espinha reta O cabelo tem que ser assim Não pode amarrar Cabelo Né Não sei o que Para isso Shinsalkan É você tornar um Com o Shinsalkan Pronto É isso Eu sou o próprio Shinsalkan Né Não é eu vou fazer Não é eu vou fazer